Ahn, alô, senhor Tokugawa? Simbaki? Então, gostaria de enfrentar o Pico amanhã? Acho que não vai ser possível Como assim? O seu irmão acabou de entrar na arena Essa será uma batalha entre dois gigantes O monstro da era antiga contra o da era moderna Está prestes a começar Jake vs. Cole Ao suor dos tambores, esse combate começa Então você é o monstro da pretora que eu ouvi falar Vamos ver se é tudo isso quando eu deslocar Acertei seu rosto, mas você não sofreu dano nenhum Vai ser na base da mordida Então vem pra o suor de lacera Sem sua boca já era Quem manda na pré-história é o Pico, 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 Pico Você pode afetar meu queijo Com esses seus socos sem peso Peço de mim, onde é que não passa de lixo, 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 lixo Você quer vir pra cima de mim? Mas isso é uma pena Essa pose não é problema Te jogo pra parar da arena Eu toquei tudo pelo poder Não quero mulher, dinheiro ou fama Eu só luto pra que no topo esteja o nome Jack e Rafa Rebrei sua mão de boa Que comece o ritual Você não faça de uma presa E vou devorar no final Meu final Essa é minha refeição Mas meu instinto, minha paz Mas eu desacordado Você ainda me ameaça O novo duelo vai começar Toda essas feras que vai ganhar Empresa apenas força Vou trocar essa sua comida Quando esses monstres vem provar sua supremacia O que aconteceu? Acordei no hospital Vamos continuar a luta Pico, vou te chutar até o final Tua pesa na sua cara e não vou parar Estava quase mudo como você consegue lutar Mas meu curio me obriga a te enfrentar E se eu somente sou E gire sete vezes no ar Novamente acordo no hospital É pela terceira fez que eu vou caçar Jack, aonde você pensa que vai? Acabou pra você Tendo só dor e sofrimento Mas você foi derrotado Jack não me ignora Aceita sua derrota Você tá sendo apenas um mal perdedor Cuidou de você Nunca te viu como em início Se roubou uma refeição Jack acabou O novo duelo vai começar Toda essas feras que vai ganhar Essa figura é ressortiu A derrota é consequência Seria versus pico Agora é presa contra presa O novo duelo vai começar Toda essas feras que vai ganhar Empresa apenas força Vou trocar essa sua comida Quando esses monstres vem provar sua supremacia O novo duelo vai começar 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 Obrigado.